Joguei flores no mar, joguei E fiz promessa pra firmar meu patoar Dancei um jumbo com as estrelas, joguei E pisei forte no terreiro do luar Joguei flores no mar, joguei E fiz promessa pra firmar meu patoar Dancei um jumbo com as estrelas, joguei E pisei forte no terreiro do luar A terra é doce quando nasce uma flor Divina ceiva que alimenta meu pungá Erva de cheiro é na casa de vapor Não se engane seu doutor, nosso ele é nosso lar Mas eu joguei Joguei flores no mar, joguei E fiz promessa pra firmar meu patoar E pisei um jumbo com as estrelas, joguei E pisei forte no terreiro do luar Joguei flores no mar, joguei E fiz promessa pra firmar meu patoar E pisei um jumbo com as estrelas, joguei E pisei forte no terreiro do luar A terra é doce quando nasce uma flor Divina ceiva que alimenta meu pungá Erva de cheiro é na casa de vapor Não se engane seu doutor, nosso ele é nosso lar Erva de cheiro é na casa de vapor Não se engane seu doutor, nosso ele é nosso lar Não se engane seu doutor, nosso ele é nosso lar Não se engane seu doutor, nosso ele é nosso lar Não se engane seu doutor, nosso ele é nosso lar Não se engane seu doutor, nosso ele é nosso lar